Rogério Senna aumenta a pressão e pode deixar o cargo do Flamengo. Segundo informações, galera, que chegou aqui para o canal falando de futebol pai e filho, é que está em reunião agora, exato momento, nesse exato momento, Marcos Braz, Landim e o Senna, galera, estão aí nessa reunião para talvez o treinador, caso for demitido, venha a pública aí dizer, no caso, que não é mais treinador do Flamengo, para, no caso, não acontecer mais esses problemas que têm acontecido. A torcida está certa em cobrar, eu concordo, eu como torcedor também do meu clube, eu também reclamaria, como o torcedor do Flamengo está reclamando. E uma coisa, galera, se vocês prestarem atenção, o Flamengo ganha no primeiro turno do Fluminense, perde no segundo turno no Clássico, joga contra o Ceará, no Castelão 2x0 o Ceará, Flamengo muito mal também, nessa época, joga no Maracanã, perde 2x0 também para o Ceará. Se vocês forem ver, galera, o Flamengo, hoje em dia, está muito mal, está péssimo. Não só de comando, como também jogadores. O Flamengo, assim, para vocês verem, eu não digo, assim, que, ah, não tem um elenco. Tem um elenco, sim. Se eu tivesse, não teria ganho na época do Jorge Jesus, que eram os mesmos jogadores, só que o Sênica não sabe comandar. Ao invés de ele botar um atacante, para fazer gol, um atacante, no caso, para dar alguma coisa a mais ali para o Flamengo, no caso, ajudar, tentar, no caso, de todas as formas, ele me põe o René no lugar do Felipe Luiz, me põe o Gustavo Henrique de titular, e com o primeiro minuto de jogo ele já toma amarelo. E uma outra, o Sênica está, no caso, acabando, galera, com o Flamengo. O Flamengo vai perder mais posições se continuar com o Sênica até o fim do campeonato. Ah, mas já está acabando, faltam poucas jogadas. Nessas poucas jogadas pode fazer a diferença. Imagina o Flamengo, que é um time de libertadores, perder essa, no caso, chance de libertadores, e simplesmente entrar numa pré-libertadores, e, no caso, depender de alguns clubes. Isso seria muito ruim para o torcedor flamenguista, e, no caso, para quem é flamenguista mesmo, raiz, que trabalha por dentro do Flamengo, e trabalha e respira o clube do Flamengo 24 horas. E as informações é que o Sênica pode, sim, cair ainda hoje do cargo, galera, tá? A informação chega aqui para o nosso canal, tá? A gente não está mentindo, galera. Isso daí vocês podem até pesquisar. Também a gente teve informações privilegiadas aí para estar passando aqui para vocês. Informações que possam estar deixando vocês aí de última hora ligados aqui no canal, falando de futebol pai e filho. Peço muito para que vocês divulguem esse vídeo aí para ter bastante gente aqui sabendo dessa informação e dessa possível saída do Rogério Senna. Caso seja concretizado, galera, se puder dar aqueles créditos divulgando o nosso vídeo aí para 5, 10 amigos, vai fazer muita diferença aqui. Tá ok, galera? Exatamente. Batemos os 8 mil inscritos. Quero agradecer muito vocês, galera. Eu e meu pai ficamos muito felizes aí pela meta conquistada, pela meta alcançada, pela meta concluída. E eu vou pintar o cabelo de vermelho. Podem deixar, galera. Só que tem saído os inscritos do canal, galera. Ou, às vezes, é um bug do YouTube. Exatamente. E aí acaba que eu fazendo, no caso, pintando lá o cabelo, fazendo a gravação, fazendo a resenha lá com vocês, possa ser que depois saiam os inscritos e, no caso, eles tirem, né, um bug, talvez, do próprio YouTube da plataforma ou, talvez, até a gente mesmo que não vê mais os vídeos do canal, que é inscrito faz tempo, mas não vê mais as gravações. Aí acaba que o YouTube tira a inscrição porque parece que a pessoa não guarda o conteúdo, nunca mais viu os vídeos. Entendeu? Vai ver... O último vídeo que ela viu foi há cinco meses atrás. Ou seja, o YouTube vai tirar a inscrição. Isso é normal. Isso daí não é um bug. Isso daí é mais porque a pessoa tem que ver, ativar o sino, tem que estar sempre ligado no canal, sempre saber das informações como essa. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por estar aqui no canal, por ter acompanhado, por estar aqui sempre os inscritos fiéis que estão ajudando a gente sempre divulgando também. E é nóis, galera. Muito obrigado por tudo. Agradeço vocês. E vamos esperar mais atualizações do Mercado da Bola aí. pra informar vocês de tudo. Se Deus quiser, conteúdos novos em breve, né? Do quadros aí que a gente criou do canal. E é nóis aí, galera. Tamo junto sempre. Abraço a todos. Até mais.